Fala, galera! Hoje eu e o meu amor vamos preparar um bolinho de cenoura para bebês. Um bolinho de cenoura fit, tá? Quem aí tá na dieta, que não tá comendo açúcar, pode aproveitar também essa receita, tá bom? É uma receita para bebês. Olha aqui, ele já viu a torre, né? Eu vou... Depois eu vou tentar fazer um brigadeiro de banana com cacau para pôr em cima. Aí, vem aqui. E o meu ajudante já está aqui, tá bom? Vou mostrar para vocês os ingredientes que eu vou usar para esse bolinho. As forminhas já estão aqui, ó. Eu tenho de silicone, eu tinha quatro. O Noa acabou pegando uma, sumiu. Eu comprei essa daqui, gente, ó. É alumínio. Porém, eu prefiro a de silicone para fazer esse bolinho. Então, vamos mostrar a receita para o pessoal. O que nós vamos usar para preparar esse bolinho? Os ingredientes já estão aqui, tá? Uma cenoura da média. A minha aqui era grandona, então eu pus metade e eu já ralei. Dois ovos. Aqui, gente, tem três colheres cheias de farelo de aveia. Quando eu não tenho... Perdão, essa aqui é a farinha. Quando eu não tenho a farinha, eu uso o farelo ou a aveia normal, tá, gente? Sempre deu certo. E para adoçar, eu vou usar três tâmaras, ó. Sem caroço. Pode usar uva passas. Um pouquinho de azeite, ó. Nem meia xícara. E o fermento, o pó royal, para crescer. Vou colocar aqui nas forminhas. E depois, se estiver pronto, eu vou tentar fazer esse brigadeiro de banana, que a nutricionista do Nua me ensinou. Ela me passou duas receitas de brigadeiro para ele. Uma é com tâmara e inhame. Porém, eu tenho que cozinhar e eu tô com um pouquinho de pressa. E essa, com a banana e o cacau, vai no fogo normal. Eu vou gravando para vocês aí, para ver como é que vai ficar esse bolinho e esse brigadeiro. E vamos ver se o Nua vai gostar, ó. Ele já tá aqui para me ajudar. Mas que gostoso que tá isso, hein? Tivemos alguns probleminhas técnicos. A tâmara, ela demora para bater, viu, galera? Que é normal, né, mãe? O Nua quer que você mexe. Mexe, Nua. Enquanto a mamãe põe uma colherzinha. Isso, mexe mais. O fermento. Isso. Para crescer. Vai, mexe. Mexe mais, Nua. Isso, mexe. E aí. Aê. Só a mamãe te ajudar. Assim, ó. Esse bolo de cenoura vai sair maravilhoso com esse toque especial. Com certeza, papai. Vai ser o melhor bolo de cenoura. Ele quer fechar. Ele quer fechar, gente. Dá para acreditar? Ajuda a mamãe a fechar. Isso. Isso. Roda a tampinha. Agora vamos mexer o bolo. Agora vamos mexer o bolo. Olha lá. Ele vai colocar na boca. Tenho certeza. Ó. Então, gente. Agora nós vamos levar para o forno. 15 a 20 minutos a 200 graus. E depois vamos fazer a cobertura. Então mexe. Vai. Ajuda o bolo. Para esse bolo ficar mais especial, era só o Nua falar. Papai. Está quase, pai. Está saindo um pá, um mã. Vamos pôr na forminha agora? Vamos colocar na forminha, filho? Olha lá. Não é possível. Coloca mais na forminha. Olha só isso, gente. É, Guilherme. Entende tudo que a gente fala. Ó, a mamãe vai te ajudar. Assim, ó. Isso. Mais um pouquinho, ó. Isso. Vamos pôr na outra. Põe nessa aqui agora. Hum, gostoso. Ai, meu Deus do céu. Ai, que gostoso. Gostoso. Mamãe, meu Deus do céu. Nossa, que delícia. Vamos pôr então tudo aqui. Ai, que delícia. Meu Deus do céu. Quer papai provar? Está todo... Ó, mas assim não vale. Você já está provando? Ai, o papai vai provar. Nossa. Ai, agora é o Nua. É o Nua. Agora é a mamãe. Deixa a mamãe. Agora é a mamãe. Dá para a mamãe provar? Não, não vale você, Bela. Ó, agora é a mamãe, filho. Dá um pouquinho para a mamãe. Lampusa, mamãe. Que gostoso. Agora é o papai. Tá bom, papai. Agora é a mamãe. Gente, esse bolinho está maravilhoso. Ó, mexe mais o bolo de cenoura. Mexe, Nua. Isso. Mexe mais um pouquinho. E a mão esquerda que trabalha. Ô, gente, eu vou falar uma coisa. Se tem coisa melhor no mundo do que uma família com alegria e amor e saúde, é impossível. É muito importante ele participar do Senhor. Ele fazer, dele por a mão. E eu preciso muito agradecer a Deus por ele me dar a oportunidade de poder... A oportunidade e o privilégio de conviver com vocês dois. Vocês são os seres humanos mais incríveis que já passaram na minha vida. Que bolinho. Agora dá mais um pouquinho para o papai. Dá um pouquinho para o papai. Dá mais um pouquinho do bolo para o papai. Agora é o Noah. Agora é o Noah. Vamos ver. É o Noah. Come? É o Noah. É o Noah agora. Ai, que gostoso. Beleza. Já, já a gente volta, galera. A gente volta com o bolo assado, gente. Gente, os bolinhos já estão aqui. O Noah já até comeu um. Já comeu um aqui, ó. Só o farelinho, ó. Comeu um. Só o farelinho. E eu vou preparar o brigadeiro, ó. Aqui eu amassei duas bananas. Coloquei duas colheres de cacau em pó. E três colheres de água. Agora eu vou começar a mexer. E a hora que ele der o ponto de brigadeiro mesmo, que ele começar, desgrudar do fundo, eu volto para mostrar para vocês. E aí eu vou dar para o Noah provar, hein. Vocês acham que tem gente que gostou do brigadeiro de banana? Do brigadeiro de banana, é que... Olha lá. Gente, eu falei para vocês que eu ia mostrar o ponto. E eu comecei a conversar aqui com a Lu e com o Gui. Ele veio gravar. Eu acabei esquecendo. Mas ele começa a borbulhar igual brigadeiro normal. Estou colocando aqui em cima do bolinho dele. E eu já dei uma colher para ele. Olha aqui. Noah, está gostoso? Já é, ó. É uma colher e meia, né? Já. Você aprovou, vovó? Uma delícia, Bela. Dorei. Bom, né? Olha lá. Não preciso nem falar que está aprovado. Dá para comer tranquilo. Dá. Muito bom. Uma delícia. Olha lá, Bela. Olha aqui. Você quer mais? Ei. Você quer mais, né? Ele fica quietinho. Ele fica. Coisa boa, né? Olha lá. A língua. Deixa eu ver. Dá um sorriso para mim. Dá um sorriso. Ah, deixa eu ver. Dá um sorriso para a mamãe. Ah, sem vergonha. Gente, então é isso. Eu vou deixar a receita do bolinho e do brigadeiro lá na legenda. Tá bom? E vou terminar de cobrir os bolinhos aqui. Ficou bem macio, ó. Eu demorei um pouquinho para tirar do forno, mas a textura dele ficou bem macio e gostoso. Eu já estou provando. E eu usei a tâmara para adoçar, mas eu acho que a uva passa ia ficar melhor. Tá bom? Então, quem tem aí uva passa pode colocar, que eu tenho certeza que dá certo. Vai comer mais. Vai comer mais. Será que a mamãe tem que esfriar, tá bom? Então, se eu for... E aí... Obrigado.